Pessoal, nós estamos aqui no plenário da Câmara de Deputados, votando o segundo turno dessa maldita reforma da Previdência. Enquanto eles tiram o direito dos trabalhadores, acabando com a aposentadoria por tempo integral, um trabalhador só poderá aposentar com 40 anos de serviço. Enquanto isso, aquele cretino do Moro e do Dalanhol, articulados com a Polícia Federal e com o Dick Vigarista, que é esse presidente da República, estão fazendo transferência do Lula, do Paraná, para uma prisão em São Paulo. Mais um ato de retaliação, porque agora eles sabem que a Lava Jato está desmoralizada, que ela fez conluio para punir o presidente Lula e prendê-lo para dar vitória para Bolsonaro, que o diálogo que teve na Intercept, o povo brasileiro já está indignado com isso, que tramaram até contra ministros do Supremo, que fizeram e aprontaram, e agora querem tirar a atenção do povo brasileiro com essa transferência do presidente Lula. Na nossa opinião, o presidente Lula corre até risco de vida, porque esse pessoal não tem escrúpulo. Este Moro, Dalanhol e Bolsonaro são pessoas de má índole. Então, tudo que puderem fazer contra o Lula farão. Fiquem atentos para reagir, não se esqueçam do ato dia 13, e nós vamos dar notícia, a bancada vai também tomar uma atitude que nós vamos comunicar a vocês. Grande abraço, Lula livre, sempre na luta. Fora Bolsonaro!